Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Um ótimo dia pra todos, vocês que estão vendo o vídeo nessa manhã. E o vídeo de hoje, eu vim falar de algo que eu tava pensando e acho que eu vou conseguir materializar esse pensamento no vídeo, porque se a gente for parar pra pensar, quando a gente contrata um jogador, a gente não tem a menor certeza se ele vai despontar e virar um ídolo, virar um grande jogador ou dar uma mínima resposta positiva. A gente tem indícios e o Atlético se certifica sempre de vários indícios, por isso tem um dos melhores setores de scout do Brasil, enfim, tem olheiros por todos os campos aí tentando descobrir jogadores, como foi o caso agora do Daniel Martins, vindo do Novo Horizonte. Enfim, o clube tenta se certificar que aquele jogador pode dar certo, mas a certeza absoluta é muito complicada. Agora, levando em consideração os mercados que o Atlético vem fazendo, que vão se separar em 2019 e 2020. O mercado de 2019 do Atlético tiveram alguns erros, isso é óbvio, o Thomas Andrade, o Braga Romero, você pode falar, outros jogadores, o Abner Vinícius teve um investimento muito grande e não deu um retorno até então. O Adriano fez um 2019 de poucos bons jogos, começou 2020 melhor. Então, aconteceram algumas situações, o Everton Filipe foi outro jogador que não despontou. Aconteceram algumas situações que, se esse jogador precisasse dar mais resposta, não simplesmente roupor o elenco, esse jogador ia deixar o Adriano, porque ele realmente não conseguiu ser a peça que se imaginava dele. Teve um desempenho muito ruim, ou nulo, basicamente, como foi o caso de Thomas Andrade, do Everton Filipe. Então, a gente tem essas situações. E tiveram outros jogadores que foram boas escolhas, que foram bons reforços. A gente pode falar de boas partidas do Pedro Henrique, a gente pode destacar o Tony Anderson, também que foi bem em vários momentos, Cittadini, Bambu e, principalmente, Narco Rubem. E o que eu quero destacar da trajetória do Marco Rubem no Atlético? Não o poder de decisão dele, não foram os gols importantes, longe disso. Mas foi o momento que ele chega, depois de temporadas ruins, no Rosário Central, e já chega e dá uma resposta imediata. É algo muito difícil você chegar num clube, depois de temporadas em baixo, e dar uma resposta imediata. Aí, se você me perguntar como isso aconteceu, vários fatores determinam o período que esse jogador vai te dar uma resposta. Por exemplo, Madson, Cittadini, Bambu, deram uma resposta para o final da temporada. Eles precisaram de um tempo maior de adaptação para conseguir ser jogadores importantes para o Thiago Lunes, conseguiram ser jogadores importantes para o próprio elenco. E realmente foram, mas eles precisaram nesse tempo. O Marco Rubem, logo de primeira, deu uma resposta absoluta, fazendo gol libertadores, acabando com o Boca, fazendo gol importante contra vários outros times. Então, o que o Marco conseguiu é um exemplo para o que os reforços de 2020 precisam conseguir. Porque é um cenário completamente diferente. Você tem um atlético muito mais se enfraquecido, você tem um atlético que perdeu referências técnicas, Bruno Guimarães, Rony, o próprio Marco Rubem, já teve uma perda em 2020, o Robson Bambu deixou o clube. Então, você enxerga esses reforços que chegaram, e os reforços que chegaram em períodos diferentes, a maioria chegou no começo do ano, outros jogadores chegaram agora. Mas esses jogadores têm um papel mais relevante no elenco. Essa resposta que os jogadores de 2019, alguns deram e outros não deram, os de 2020 vão precisar da mais. Então, se em 2019, alguns jogadores foram muito mal, em 2020, se isso acontecer, vai faltar mais alguma coisa no elenco do Atlético. Porque em 2019, já era o cenário mais perfeito, gera uma engrenagem acontecendo de maneira mais harmônica. Em 2020, isso não acontece. A engrenagem ainda não está pronta. Então, o Dorival ainda vai montar um time. E se ele não tiver uma peça, se ele não tiver um jogador desempenhando, um bom papel, eu falo de Carlos Eduardo, Marquinhos, Gabriel, Giovanni, o próprio Walter, que são jogadores que estão no clube para se recuperar, ele vai sofrer, vai acontecer um desequilíbrio no elenco. Óbvio que ele pode olhar para um jovem, e como o Atlético tem vários jovens muito talentosos, esses jovens podem fazer essa função. Mas a questão é, vai faltar uma peça em algum momento, vai causar um desequilíbrio, já que o Atlético tem um elenco, que não é um elenco mais vasto do mundo, é um elenco com muitas peças, mas a gente não sabe ainda, por exemplo, qual dos jovens vão ser utilizados. Então, esse desequilíbrio pode atrapalhar o Atlético numa temporada que o elenco vai ser muito importante. Jogos com intervalo muito curto, a necessidade de você rodar seus jogadores, possibilidade de muitas lesões, como vem acontecendo nos campeonatos fora do país. Então, esse desequilíbrio, se um jogador não der a resposta necessária, como chegou a acontecer em 2019, eu acho que é algo para se preocupar, e para a gente ficar de olho em quem está chegando, o desempenho desses jogadores que estão chegando. Óbvio que não vão ser todos os jogadores que vão ter um desempenho, tipo o do Marco Rubens, o que só exalta a trajetória do Marco Rubens no Atlético. Mas, esses jogadores precisam dar uma resposta mínima. O Carlos Eduardo não pode ter uma temporada que nem ele teve no Palmeiras, que foi mais ou menos uma temporada do Thomas Andrade. O Palmeiras tinha elenco para escantear o Carlos Eduardo e deixar ele ali de canto, até um outro clube negociar o Carlos Eduardo, contratar o Carlos Eduardo. E foi isso que aconteceu. Só que, se o Atlético perdeu o Carlos Eduardo, até o Jajá. Mas, aí, você vai botar o garoto como primeira opção, algo que eu até acho certo. Mas, quem vai ser o reserva? Quem vai ser o segundo reserva? 2020 vai cobrar dos clubes muito, muito você rodar as suas peças. Então, como eu botei ali no título, na thumb, esses reforços que estão chegando no Atlético precisam ter mais cobrança, ter uma necessidade maior de dar uma resposta. Então, o clube precisa ser muito certeiro em quem está chegando. Acredito que esses jogadores, até pela situação da carreira desses próprios jogadores, vão querer comer grama, porque, cara, pode ser a última chance para Giovani, pode ser a última chance para Walter, Marquinhos Gabriel pode ficar muito desvalorizado, o Carlos Eduardo pode ficar muito desvalorizado. É o momento do Karenzinho aparecer no mercado brasileiro. Então, são vários contextos diferentes onde os jogadores precisam comer grama. E, como a gente sabe, existem os jogadores da base que podem ser grandíssimos reforços, como aconteceu em 2018, quando Bruno Guimarães, Lodi e Léo Pereira saíram do time de aspirantes para virar jogadores essenciais na conquista da Sul-Americana, na conquista da Copa do Brasil. Acho que isso pode acontecer em 2020 também. Veja essa geração de aspirantes da base, uma geração muito talentosa. Mas a realidade é a pressão dos reforços que estão chegando, até para compor um cenário junto com esses jovens, porque a gente sabe que não vai ser um time com oito, nove jogadores jovens. Vão ter alguns momentos de divisão, vão ter alguns momentos de concorrência. Então, o que eu tento passar nesse vídeo é que, se em 2019, quem chegasse no Atlético precisava demonstrar um pouco a mais para compor um elenco, para fazer um elenco competitivo, para fazer um elenco que brigasse por título, em 2020, essa cobrança, para quem está chegando, é dobrada, triplicada, quadruplicada. Não tem chance de erro. Ou se tem chance de erro, porque é impossível ser perfeito, essa chance é baixíssima. Então, exaltem a história que o Marco Ruben fez no Atlético. Sempre bom lembrar de um ídolo, e quem não considera ídolo tem todo o direito, mas acredito que a história que ele marcou aqui foi muito importante, como eu falei, não pelos gols, mas pela dificuldade do que ele conseguiu fazer. E chegar e já dar uma resposta muito difícil. Mas é isso que a gente vai ter que esperar no jogo de hoje em 2020. O cenário se desenhou para isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto.